3.700 jogadores disputam cada edição da Copinha. A Copinha é o principal, se depois ele não manter, aí não vai adiantar nada. A imensa maioria não vinga profissionalmente. Já pra trás tá num time grande, no outro dia você tá num time que você nem pensava em jogar. Mesmo sendo grandes destaques do torneio. Jogador de empresário no seu lugar, sendo que você é melhor que o cara. Você conhece agora a realidade da também ilusão que é a Copinha. Máfia. Chegamos na casa de Winsley, o destaque do Batataes, finalista da Copinha de 2017. E aí, irmão, você tá bem? Você tem sido a estrela do time, Winsley Jr. Chegamos na casa de Santiago, artilheiro da Copinha de 2015. E aí, irmão, tudo bem? Você tá bem demais, tudo certo? Bem-vindo. É do São Caetano Santiago. Aí, essa piscina aqui é fera também já, tá? Já tem umas bolinhas na tua casa aqui. Essa ideia é dos meninos, né? Diz que vai jogar boa. Oito gols na Copinha. Jura pelo São Caetano. Em seis jogos, hein? Cara, pra mim, pelo menos, levar um troféuzinho embora, né? Não deram nada. Não, mano. Só um abraço. Winsley Pine, né? Que eu sou o Junior, ele é o pai. Minha mãe, Marli. A minha filha mais nova, Sofia. O filho mais velho, Davi. Você meteu mais gol, o que é aquela copinha lá? Jesus, tá ajudando o Arsenal. Isso. Seis gols na taça. Dezoito. Você tá fazendo o que hoje em dia? Hoje em dia eu tô trabalhando de Uber, irmão. Aplicativo. Minha mãe tá ajudando. Rosana. Tá bem? Tudo bem, graças a Deus. Nosso craque. Tá bem, jogando aí pela Varz. E o futebol parou, mano? Não, eu tô jogando só na Varz mesmo. Amador, os campeonatos que tem aqui no Ribeirão, eu ainda joga ainda. Teu pai, que da hora. Como é que é, Coroa? Aí, teu filho é craque, tá? Já foi, né? Ô, tu não dá uma moral, mano. É foda, hein? Profissionalmente, você não joga mais? Profissionalmente, não. Não consegui seguir a carreira. Meu filhote. Beleza? Tá jogando? Tá jogando? Você parou em qual ano? Parei, acho que foi em 2020, pai. 2020. Tá fazendo o que hoje em dia? Hoje em dia, mano, se eu não treinar, eu jogo bola na Varz. Finalista de copinha, tal, tudo joga copinha, vai virar, tal. Mas não é fácil, pô. Tem muita coisa por fora também, né? Não é só jogar bem. Você vê muita gente jogando bem a copinha, mas dali dois, três anos não vira. É muito difícil. Fala que não tem Premier League. Aqui é a Premier League, ó. Isso aqui, quando eu jogava no Palmeiras, mano. Fim lá que foi pra Glaterra. Você jogou no Palmeiras e tinha com dois anos? Doze. Aí você saiu do Palmeiras e o seu pessoal Caetano? Hum. Daquele time nosso lá, acho que um só virou. De onze que era titular, só um. Morelli, né? Agora chama ele de Morelli, né? Tá no Goiás. Everton Morelli faz o segundo gol, Esmeraldino na Serrinha. Você joga profissional ainda? Não. Hoje, o meu último clube foi em Primavera, ano passado. Você tem vontade de voltar a jogar? Minha oportunidade de ir pindo. Então eu volto. Não é nada. Tenho vontade de voltar a jogar mesmo, atuar. Quando vocês começaram a Copinha ali, você acreditava que vocês podiam bater uma final? Batatais? Para a decisão da Copa São Paulo entre Corinthians e Batatais. Chegar na final, não. Mas depois da primeira fase, a gente viu que a gente podia chegar longe. Como foi pra você, moleque, que teve vindo tudo aquilo lá? Tipo, o artilheiro da Copinha. Pra quem joga bola, é uma das melhores coisas da vida, né? Aí depois que a gente tirou a ponte preta, acho que no segundo mata-mata, aí a gente falou, agora dá pra chegar. Pô, você meteu cinco gols no jogo. Oito a zero, para nós. E cinco gols. E você tiveram o Gerson, goleiro? O Gerson foi a nossa salvação, né? A verdade é essa. Se não é o Gerson, nós não tínhamos chegado na final. O goleiro Gerson, que não participou de três decisões de penalidades máximas. E ele conseguiu ser o herói da cidade. Aqui é o Gerson, o goleiro do Batatais. Tive o privilégio de ter ganhado o prêmio de melhor jogador da competição. Hoje, atualmente, eu trabalho na empresa da minha mãe. Na produção de uniforme escolar, uniforme empresarial, uniforme esportivo. As chuteiras já foram penduradas. As luvas também. Aquele time lá tinha saído do costo, mano, era bom pra caralho ainda. Ó, nós começamos ganhando ainda lá do Corinthians lá, mano. 2 a 0. Gol do Panambi, um gol meu. Santiago! Pra fazer o segundo no São Caetano. Teve uma fala do goleiro lá e já colocou o Corinthians no jogo e já era. Vai partir pra bola, correu. Bateu, Vitor, soltou! A Gavi já começou a gritar lá e já moeu. Aí teve o negócio do gato contra o Paulista, né? Que a gente deu essa sorte aí de ter um gato no time deles e a gente mesmo perdendo o Clássico pra final. Jogador com um documento falso tira o Paulista de Jundiaí da final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Chegou no hotel, o presidente deu a notícia, ó, tamo na final. Tem um jogador desirregular, gente, é nóis contra o Corinthians. Aí, enfim, aí foi só festejar e planejar o jogo da final, né? Como que você viveu a Copinha? Todo mundo falava, não, acabou. Agora é progresso, é só pra frente, né? E você chegou a receber, tipo, muita proposta, assim, sondagem dos time grandes depois daquela Copinha? Ixi, Corinthians, Santos, Bremen, Júnior, Vários. Nessa época eu não tinha empresário, eu atendia o meu pai, né? Acho que trocava ideia. E acabou... acabou não dando certo, né? Que bola, né, pai? Que bola e ruins. E como que foi pra família ver esse moleque na final da Copinha, é destaque do Batatais? Esparou o lateral direito o Wiesling Júnior. Muita emoção. Foi bom demais. Era pra ter virado jogador, mas... Como se diz, Deus não quis, né? Ou ele permitiu, né? Essa aqui é a da final, né? Caramba, é isso. Como foi jogar a final de uma Copinha? Tá, todo mundo achava que a gente ia tomar um monte, né? Sim, tomou cinco do Paulista. O Paulista falou, vai pegar o Corinthians, vai tomar um monte, vai ser pior. Qual foi teu momento mais marcante nessa Copinha? O gol mesmo contra o Corinthians mesmo. Nossa, eu guardei. Infelizmente perdemos, né? 2x1, mas também não foi o que a televisão tava falando. Até quando é mal no céu, a chance do segundo, o gol! O final foi pro Cruzeiro, pô. O grande número de 20. Fui final, mano, no Cruzeiro. Tava até cogitado pra ter seleção, as pôs todas. Porque tá ligado, o time grande é vitrine, mano. Entrava lá, a torcida como? Gritando todo momento, não parava de cantar. A torcida do Corinthians, que lá foi fora do normal. Uma experiência única, né? E depois do Cruzeiro, você vai pra onde? Viu pro Vasco, tem um ano lá também. E também foi tudo precoce, né, mano? Por isso que eu dou profissionalmente. Eu dei pra caralho. Aí na final, a torcida do Corinthians, pum! Lá, teu companheiro de time faz o quê? Os caras acenderam o sinalizador lá no campo. Felizmente, o jogo tá parado nesse momento, porque a torcida do Corinthians ligou vários sinalizadores. Aí no meio do jogo, eu ia pro meu zagueiro, ele cantando junto com a torcida do Corinthians. Eu falei, ah não, meu zagueiro, presta atenção no jogo, ele não dá, pô. Ele, não, pô, sou corintiano roxo, não tem como, olha aí essa torcida. Jogou em muito lugar. Rondônia, Júnior, Júnior, São Bernardo, Mauense. O que você acha que dava pra pegar naquela final? A intenção nossa era ir pros pênaltis. Tanto que a gente foi tomar o gol, era 36 do segundo tempo, pro finalzinho. Aí nós tomamos um atrás do outro, aí nós conseguimos buscar um gol. O time tenta chegar o primeiro gol, olha que vem no gol! Gol! Como foi a tua carreira depois daquela final da Copinha? Depois eu fui pro Guarani, aí eu fiquei dois anos lá, né? O que você acha que aconteceu, tipo, pra não suprir a expectativa que as pessoas criaram, assim? Tava vindo bem, e eu mesmo deixei cair, mano. Foi vindo de mim mesmo, tá ligado? Pare de... Teve time que eu tava indo, não tava fazendo gol. Final da Copinha, falei, pô, vou chegar no Guarani, pô. Cheguei na final da Copinha, vou estar com uma moralzinha, né? O treinador já vai ver diferente. Mas chega lá, vê que todo mundo é a mesma coisa, aí já era. Vem que a Copinha pode criar uma ilusão também, né, pros jogadores. Mas não, chegar lá no clube e não for bem, os caras não querem saber, não, que chegou na final da Copinha, não, porque quantos aí chegou... Tem uns que nem jogaram Copinha aí, chega no profissional, arrebenta e não... Mas o que é da posição, os caras de fazer gols não ficam ricos, não ganham dinheiro, né, parça. De cadência, né, pô, vai caindo. O treinador subiu pra um, aí contrataram um treinador novo, aí trouxe lateral, trouxe umas peças novas pra jogar a um, aí falaram que não ia estar contando comigo. Aí depois eu fui pro Rio Branco, de Americana também, mas também não deu certo. Aí depois eu parei, meu filho já tava pra nascer, né, o mais velho. Mais um vídeo patrocinado pela Steak.com, nossa grande casa de apostas, aqui na Muita Moral pra gente, que nos ajuda muito. Gente, entre na Steak, eles apoiam muito o nosso trabalho, pra gente poder continuar contando essas grandes histórias. Você tem 200% de bônus usando o cupom CARTOLUCOS, é as melhores odds, as melhores apostas vão estar lá, a casa de apostas mais confiável do mundo, regularizada no Brasil, muito à frente das outras. É Steak.com, confie que lá é muito bom de usar, de ter acesso, de tudo. Steak.com, patrocinado do Gabigol, Drake, UFC, Fórmula 1 e nossa principalmente. Steak, tamo junto, entre na Steak. Como que fica a cabeça assim pra tomar a decisão, tipo, pô, vou parar de jogar? Tá muito difícil, meu irmão, muito difícil. Pra trás tá num time grande, no outro dia você tá num time que... Você nem pensava em jogar, quando você tá num time grande, tá ligado? É foda. Você não fala, putz, se eu tentar mais um aninho e dar certo, e se eu não tentar, vou perder mais um ano? Aí eu já tinha o meu filho pequeno, eu falei, é, aí já não dá, eu já tenho que ajudar, não tem como. Aí eu decidi parar mesmo. O futebol, ele é... Ele é... Ele é... Ele é ingrato em muitas coisas também, né? Futebol é sujo, pô. Você vê, tipo assim, os caras colocando... Jogador de empresário no seu lugar, sendo que você é melhor que o cara, aí você já começa a desanimar, aí vai tirando o pé, aí você fala, será que é pra mim mesmo? O cara não é tão bom e tá jogando, e eu sou melhor que ele, não tô jogando, aí você vai desanimando, aí você vê, será que vale a pena eu ficar mais um, dois anos sem receber nada, sendo que eu podia tá trabalhando? Não é porque você tá lá em cima, ah, maravilha, assim. Aí quando você tá lá em cima também, você tá muito valorizado, até eu ser em cima. Agora que tá embaixo, vai ser meu valorizado bom. Tem que dizer o assédio também, né, irmão? O assédio é muito grande, de todos os lados, né? Você foi pai com quantos anos? Fui com 20, 21, 22. E aí quando você fala, pô, que o futebol é sujo, você diz sobre o quê? Máfia, não vou falar, máfia, né? Panela. Uhum. Eu vivi isso também, jogado de time. Eu joguei por causa de... jogador conhecido, jogador. Eu podia estar no meu melhor momento, né, não é nem que tá. Você acha que a Copinha é um bom campeonato pra revelar? É um campeonato pra revelar é bom, né, irmão? Aí você tem que ir bem, né? Eu nunca ia imaginar que assim ia revelar. Se o cara não tiver uma cabeça, der uma sequência depois também, achar que foi só a Copinha, a Copinha é o principal. Se depois ele não manter, aí não vai adiantar nada. Porque aí até chegar no profissional da Copinha, tem mais dois anos, um ano e meio até chegar na idade de profissional. Então o cara tem que render mais um ano e meio, dois aninhos. Todo mundo vai lá que forma, ninguém sabe o trecho que a gente viveu dentro das paradas. E como, pai, como que é essa luta pro filho realizar o sonho de ser profissional? Muita dificuldade, muita dificuldade. Às vezes você deixa de pagar uma conta em casa, pra pagar tipo um... com uma mensalidade de escolinha pra ele. Não foi fácil, mas foi de coração. Acordava quatro horas da manhã, viado. Pra pegar trem, buzão, pra ir pra São Caetano. Dois pãozinhos, um suquinho e marcha, pai. Vocês ganharam quanto pra jogar a Copinha? Ganhamos nada pra jogar a Copinha. Nem durante a Copinha e nem depois da Copinha. financeiramente. Deu pra ganhar alguma coisa? Não deu. Deu sim. Não vou falar que era um salário absurdo, mas era um salário bom sim. Você não ganhou dinheiro na base. Você se aposentou do futebol profissional com 20, 21 anos. E aí, cara, você tem que se virar de vida. Tive que caçar uma profissão, né? Tive que arrumar um emprego, caçar uma profissão, porque futebol já não dava nada. Aí falei, agora tem que trabalhar, não tem jeito. Você acha que dá pra voltar ainda profissionalmente? Teve a oportunidade de voltar no Filavera. E, tipo, ano passado eu tava parecendo uma porca, velho. Ah, mano? Tava gordão e mesmo o gordão me deu a oportunidade de voltar profissionalmente. Você chegou a fazer alguma coisa além do Uber antes? Eu cheguei a trabalhar com o meu pai, que ele entrega queijo em churrascaria, né? E eu trabalhei numa firma de bebedouro industrial também. Você acha que, tipo, o teu empresário faz falta, assim, é uma coisa que é necessária hoje em dia? Ah, empresário você precisa, né, mano? Porque é um cara que vai batalhar por você, né? Vai querer o que você jogue. Porque você é o funcionário da empresa, você não pode reclamar. Você tem que ir lá e só fazer. O empresário vai lá e reclama. Quando você tá no Uber, tipo, você chega a contar pra as pessoas, ah, fui finalista da Copinha, joguei bola, chega a ter uma resenha assim? Aí, às vezes, eu acabo comentando, não, eu joguei em 2017 e tal. Aí, o pessoal, nossa, que legal. Mas não seguiu a carreira, o pessoal fala a mesma coisa. Como que não virou profissional? Eu falei, ah, o futebol não é fácil, assim, do jeito que todo mundo pensa. Tem muita coisa por fora, né? Nessas épocas de base, você chegou a jogar com quem, assim, que virou profissional? Rony, Murilo, zagueiro, Flamengo Palmeiras, Fabrício, Bruno, Flamengo, zagueiro, Matheusinho, que jogou no Grêmio. E as adeus, progrediram, né? Fica uma cobrança tua, tipo, de não ter virado o que as pessoas esperavam de você? Ah, ficou um pouquinho por causa dos meus pais, né? Tem aquele que você sente que dava pra ter virado. Se tivesse focado mais um pouquinho ali no finalzinho, ali dava pra ter, sim. Falei pra ele, vamos persistir, vamos persistir. Mas chegou uma hora e ele falou assim, pai, não dá mais. A gente fica muito chateado dele não ter virado jogador profissional, mas o que pôde fazer, eu fiz. Eu, não só eu, quanto a mãe também. Que recado te dá com a molecada que tá jogando copinho hoje? Batalha, rapaziada. A oportunidade do bairro só aparece uma vez só, né? Se não agarrar... O máximo na copinha e continuar seguindo depois da copinha, né? Porque depois da copinha é mais difícil do que na copinha. A copinha vai ser o essencial pra ele aparecer, mas depois da copinha que é o mais difícil. Acaba sendo desvalorizado. Se você for desvalorizado, tá esquecido. Você não jogou mais lugar nenhum. É... Fazer o quê? Não deu pra virar, mas a gente tem alguma história boa pra contar. Se eu marco que você consiga voltar pro futebol se é o que você quer mesmo assim, vai dar certo. Seu moleque abençoado, pô. Tua história na copinha esquece. Monstro. Pra abençoar, sim. Pra abrir as portas e contar o teu mal na mente. Deixa o like, se inscreve. São histórias fenomenais da copinha. Nunca deixe sonhar o futebol. Também é bom. Tamo junto, é nóis.